Se ele aparece com os 20 anos ou sei lá, talvez ele já tivesse outra projeção muito maior. De qualquer maneira, uma excelente voz de Pablo. Tem um trabalho editado já também, porque hoje temos a felicidade de poder gravar com facilidade. A gente ajuda ali, mil e quinhentos ou três ou assim, faz um esforço e grava antigamente. Só as vedetas, a gente não tinha dinheiro para gravar e então as editoras é que gostavam em nós. Com empurrões ou sem empurrões, nem toda a gente gravava. E hoje, felizmente, o pessoal que aparece para cantar tem a felicidade e a possibilidade de poder gravar. Eu pedi um aplauso muito especial com o trabalho discográfico com ele, se quiserem adquirir. Um aplauso para recebermos o jovem, que ainda é um jovem a pé de mim. João delegado. Vão vir aos trampolins outra vez? Vão vir aos trampolins. Com o Tomás. Ele convidou a Dina. Ora, boa noite. Boa noite. Está tudo com frio, vamos ver. Até está calor. Ora, desde já quero agradecer à Dina pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui. As bifanas ali são muito boas. Para cá, já caiu. E pronto, espero que tenham gostado. E pronto, estejamos cá de novo. Olha, estão-me a mandar cantar? É para cantar, não é? Está aqui, estou muito perto. O que é isso? 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 O que é isso?